Todo jogo, tá dinâmico, é por isso que eu gostei, tem muita gente que entrou e falou assim, ah igual Battlefield 1, porque viu o gráfico e falou assim, igualzinho Battlefield 1, não tem nada a ver, viu o novo mapa de Overwatch, gostei muito não, não vi, vamos lá, vamos retornar, vamos concentrar aqui e retornar o caminho das vitórias que tá foda, né? Provavelmente você não viu o modo deathmatch, que o Dartbowl nem, cara, eu tô falando do modo conquista, tô falando do modo conquista, nem é deathmatch não, velho, com veículo e tal, tem menos veículos, só dá uma olhada, só dá uma olhada, é por isso que eu tô empolgado, velho, porque Battlefield, tipo, você ficar andando no mapa e tomar tiro do nada, tomar bazucada de veículo longe, eu também não ia curtir não, eu vi no BF1, tipo, apesar do jogo ser bonito e tal, eu me enjoei rapidinho, velho, Entendeu? Simplesmente não era legal Olá, olá Temos um fogo no inferno Nem baixei o Beto do BF5, mó preguiça, deu um mole, Nick, pô, deu um molão Deu um mológena Deu um molinho BR Isso aqui é bom, velho É muito bom Contra paladinos Exatamente O BF3, o BF4 e o BF1 Tinham esse problema de objetivos muito distantes e calmaria, pouca trocação Apresentando-me para o serviço 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 O que é isso? Limpada de mesa, turno 5 geralmente é o turno do level up, tá? Eu poderia ter aguardado ele usar o subir de level A partir de agora eu não posso perder mais life, hein jovens E aí é controle, full controle, full infernal Apresentando-me para o serviço A luz fenece E eu apresento para o serviço A luz fenece E eu apresento para o serviço A luz fenece E agora? Nós vamos precisar disso aqui, né jovens A luz fenece Ele tem mais uma arma se eu não me engano Acho que eu não posso me dar ao luxo de De perder essa mesa Apresentando-me para o serviço Apresentando-me para o serviço Hummm Isso foi o meu Que dor Que dor enorme Ai que dor enorme Que dor Que dor Por favor F*** Tô com paciência para o jogo não, gastei meu money É de graça, era de graça o beta, e aí Gastou seu money, e aí Apresentando-me para o serviço Não tem sentido isso que você falou Como faço? Beleza Suave tranquilo de boa, gente legal Suave tranquilo de boa, gente legal Então a gente vai arriscar isso aqui? A gente arrisca né Vou fazer uma macaquice aqui queridos Fazer uma macaquice, vocês vão me ajudar nessa macaquice em ó 3 de dano em todo mundo Ele vai ficar com 3 de life Não, ele fodeu Preciso roubar 5 de dano aqui Ele tem 4 de dano na mão Eu poderia ficar com tipo BOOM, poderia tomar 1 aqui Eu tomo 3, eu fico com 5, tomo 4 aí Perigo Perigo Mas nós gostamos do perigo Nós abraçamos o perigo Tantas possibilidades Eu acredito que nós abraçamos o perigo Não sei quanto a vocês Mas eu abraço o perigo Eu rio na cara do perigo Eu rio na cara do perigo Apresentando-se para o perigo Apresentando-se para o perigo Eu deixei 2 gigantes da montanha na minha mão Apresentando-se para o perigo Apresentando-se para o perigo Apresentando-se para o perigo Apresentando-se para o perigo Uuuu Putz, eu não tenho mana para isso Energia, seria ótimo se eu tivesse chama do... Chama do... Chama, tá ligado? Aquela chama Estou pensando Ah, vou tomar o que? Ah, vai ser difícil demais Isso aqui é necessário Completamente Morra, mata, morra Apresentando-se para o perigo Não vamos desistir porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca Mas é basicamente isso aí Apresentando-se para o perigo Carlinhos, gritos Carlinhos Apresentando-se para o perigo Fudeu, 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 fudeu fudeu Fudeu, fudeu Tantas possibilidades Fudeu, 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 fudeu Dois grandes da mão, tenho agarrado na minha mão Fudeiro 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 Eu silenciarei os gritos 16 Cara Eu não tenho medo de Eli Cara, eu só consigo ganhar sem puxar o Guldan Eu acho que agora essa é moral É a moral. Faladino ímpar, né, velho? Tá bastante ódio, Faladino ímpar. Tá bastante ódio, Faladino ímpar. Ou poderia ser, talvez, quem sabe, um profanar. Profanar ele... Os dois profanaram no meu deck. Qual é a Blizzard que não quer me deixar profanar? É isso? É isso que você quer fazer? Não me deixar profanar? Blizzard, Gradona. Gradona. Blizzard, Gradona. Ah! Minha mão está cheia demais! Joguei mal nessa. E nas outras anteriores. Se eu for lá na página do Overwatch agora, quem eu vou ver streamando? Olha pra... Olha pra mim, por favor. Mayer! Ok. Temos Rogue. Eu não quero protetora só por fúria agora, mas eu quero manter essa matista que é muito fera. Quem joga por muito tempo cansa. Mas isso cansa em qualquer jogo. Transformamos nossa maldição. Vou na BGS, SRD. Eu não consegui credencial ainda, mas eu vou na BGS. De um jeito ou de outro. Nem que eu tenha que pagar 200 conto lá na porta de... De ingresso, velho. Tá foda. Ninguém ainda me garantiu nada. Tá difícil. Puta merda, velho. Eu só não quero que aconteça igual ano passado, que eu cheguei na porta e aí... Opa, não peixe o Rogue. Né? E aí a parceria que tinham me... Me proposto e falaram... Ah, dá seu nome na porta lá, que vai ter uma credencial pra você. Ha! Ha! Ai, ai... Eu vou ter que socar esse Rogue antes que a gente coloque 5 cartas com o mesmo nome. Preciso ter presença na mesa pra eu ficar... Excluindo essas cartas. Ha! Dá pra voltar pra mão? Tem uma comida comigo, camarada. Então ele tá investindo aqui no Marujo dos Mares. Engraçadão dos mares, né? Pã, 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 pã. Ele não tem nada mágico pra colocar, se eu não me engano. Tem que amar ele antes que ele cague. Antes que ele cague essa coerche aí. Beleza, Marquinho. Vai ser um prazer te dar um abraço, velho. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial pra você, né, velho? Você foi o primeiro cara que me apoiou. Assim, logo nas primeiras semanas de streaming, chegou o Dart Ball e me deu 50 reais de donate, velho. E... É muito importante porque aí você fala... Putz, velho. A galera gosta do meu trabalho a ponto de... prestigiar com o dinheiro, sabe? A galera gosta a ponto de pagar pelo conteúdo que eu faço. Olha que legal. Isso aí me deu uma moral gigante. Vamos lá, seu Robin. Tô esperando. Quero abraço também. Demorou. Primeiro eu vou ter que te achar no meio dessa cabeleira, né, SRD? Que tá foda. Que tá foda. Ok. Sônia do Baila Vulto. Baila, baila, vulto comigo. Baila, baila, vulto, meu amor. Nossa, conseguiu a crash dele. Tô no 3. Conseguiu. Sônia, baila, vulto comigo. Baila, baila, vulto, meu amor. Baila, vulto e mexe o umbigo. Baila, vulto comigo. Estou pensando. Estou pensando. Estou pensando. Vou tirar isso aqui. Mais estranho que seja jogado. Ele conseguiu. Ele tá com mais um na mão? Ele tá com mais um Maruj na mão? Eu acho que ele conseguiu comprar mais um, não foi? Ok. Nuco de cristal. Transforma tudo em 4x4, se eu não me engano. Eu vou ter que ruxar essa cabeça dele agora. Ruxa, ruxa a cabeçona. Provocar escudo de vinho. Baila, vulto comigo. Baila, vulto, meu amor. Baila, vulto e mexe o umbigo. Já viu gente que fala umbigo? Eu, gente, tem gente no mundo que fala umbigo. Falo mesmo. Dedei mesmo. Falei mesmo. Hein? Contei mesmo. Tem gente que fala umbigo. Borbulhas, marulhos. Morra! Maga! Morra, maga! Tem gente que fala umbigo. Quero abraço. Quero também. Se eu pegar verificado, prometi raspar. Puta merda! Puta merda! Puta merda! Puta merda! Puta merda! Não me ajuda. Não me ajuda em nada. Não adiantou de nada. Puta merda, bicho. Puta merda, bicho. O que eu vou fazer? Ninguém sobreviverá. Ninguém passará a cabeça. Olá! Essa moça aqui, ela me lembra a Dilma Rousseff, não é? Olha os dentes dela. Não faz sentido. Olha o cabelo dela. Olha o cabelo dela. Porque cabelão assim de Goku pra cima, ó. Não é não? Pense. Tem muita gente que fala umbigo. Ih, largato! Ih, largato! Não! Fio de uma orca! Fio de uma orca! Tô indignado. Largato, eu falo demais. Que isso? Você também fala cardaço? Ah! 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 Acho que eu vou ganhar o jogo agora, hein? Acho que eu vou ganhar o jogo agora, hein? Ó! Tô ganhando o jogo, tô ganhando o jogo. O jogo vai ser ganhado. O jogo vai ter ganhado, ó. Tira 1 aqui. Tira Gilnasium Tall, dá 8. Ai, 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 ai. Tira Gilnasium Tall, tira Gilnasium Tall, bem jogado. Tira Gilnasium Tall, dá 8. Ah! Eu sou o Rogue de Quest. Eu sou o Rogue de Quest! Tchau!